Brinquedos para todos Papaizinho, papaizinho, pode me ajudar Aqui estou, aqui estou, deixe-me ver Sim, eu vou te ajudar, despreocupe Sim, aqui você está, isso é pra você Divirta-se, bebê Vovôzinho, vovôzinho, pode me ajudar Aqui estou, aqui estou, deixe-me ver Sim, eu vou te ajudar, despreocupe Sim, aqui você está, isso é pra você Para mim Cuide-se, bebê Vovôzinha, vovôzinha, pode me ajudar Aqui estou, aqui estou, deixe-me ver Sim, eu vou te ajudar, despreocupe Sim, aqui você está, isso é pra você Obrigada, Vovôzinha, vovôzinha, pode me ajudar Aqui estou, aqui estou, deixe-me ver Sim, eu vou te ajudar, despreocupe Sim, aqui você está, isso é pra você Posso me juntar a vocês? Mamãe, fique comigo Aonde está indo, mamãe? Estou com medo, fique aqui Não quero você longe, mamãe Fique aqui, fique aqui Fique aqui, fique aqui Não quero você longe, mamãe Fique aqui, fique aqui, fique aqui Mamãe, fique aqui Mamãe, ainda estou esperando por você Aonde está indo, mamãe? Estou com medo, fique aqui Não quero você longe, mamãe Obrigada, Vovôzinha, sim Fique aqui, sim, fique aqui, mamãe Fique aqui Não quero você longe, mamãe Fique aqui, sim, fique aqui, mamãe Fique aqui Ei! Divirta-se no seu primeiro dia de aula, Vovô Aonde está indo, mamãe? Não me deixe aqui, fique mais aqui O que está sentindo, o que sente, bebê? Estou com medo, fique aqui, mamãe Fique aqui Despreocupe, bebê, despreocupe Não há nada a temer, bebê Despreocupe Oi! Mamãe, estou sempre ao seu lado Tchau, tchau, tchau! Pessoal, o que fazer quando você está triste? O que fazer quando você está? Oh, não, não Quando que quero não vai bem Triste é Triste é Triste é Vou chorar, vou chorar, pois triste é Eu choro porque triste é Eu choro porque triste é Vou chorar, vou chorar, pois triste é Eu choro porque triste é O que fazer quando você está com raiva? Oh, não, não Quando que quero não vai bem Brava sim Fico assim Bem brava sim Espermei o pato Os pés bem brava sim Estou muito brava sim Espermei o pato Os pés bem brava sim Estou muito brava sim O que fazer quando está feliz? Oh, sim, sim Quando as coisas vão tão bem Sou feliz, sou feliz Sim, sou feliz Dou risada quando eu estou feliz Eu rio quando estou feliz Dou risada quando eu estou feliz Eu rio quando estou feliz Pessoal, como vocês reagiriam em cada situação? Por favor, nos digam! Dente de leite está crescendo Baba, baba Desse bebê Oh, não caiu em mim Sei que acontece Enquanto nasce um dente Um dente Um dente Dói quando ele nasce Um dente faz salivar É normal pra um bebê Não se preocupe É normal quando os dentes de leite estão crescendo Baba, baba Desse bebê Por que não está comendo? Comida Dura não Enquanto nasce um dente Um dente Um dente Dói quando ele nasce Brócolis Brócolis ainda não dá É normal pra um bebê Me desculpe Me desculpe por alimentar a doce Com sólidos Esta comida macia Esta comida macia é melhor para ela Chora Chora Sem dormir Oh, o que há com ela Chora 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 Demais Enquanto nasce um dente Um dente Um dente Dói quando ele nasce Dói quando ele nasce Dói que não deixa dormir É normal pra um bebê Ótimo trabalho, irmão mais velho Os dentes crescendo causam muita dor É por isso que ela continua chorando Eu vou cuidar bem dela Onde estou, mamãe e papai? Muito ocupado estou Muito ocupado estou E tenho muito a fazer Você parece com Meu filho, que impressão Quando vou te encontrar Quando vou te encontrar Filhão Para casa Irmos juntos Saudade demais Por sua causa Tive que fazer hora extra Muito ocupado estou Muito ocupado estou E tenho muito a fazer Você parece ele Que impressão Quando vou te encontrar Quando vou te encontrar Filhão Ir para casa Juntos Saudade demais Oi Talvez eles tenham esquecido de mim Papai ocupado está Mamãe também está Eles têm muito a fazer Eles têm muito a fazer O que eu faço então Com eles quero estar Voltem para casa e para mim Quando voltaram Mãe e pai Voltei o quarto antes Saudade demais Meus pais não atendem o telefone Pai Papai está aqui Mamãe também está O tempo quase parou Estava esperando Todo esse tempo aqui Mas estão de volta Enfim Ai que saudade Mãe e pai Finalmente de volta Saudade demais Sentimos sua falta Mesmo estando no trabalho Vamos para casa agora Sim Tchau Tchau O que há com esse gatinho Espirrando uma gripe Ele pegou Calma gatinho Te ajudarei Vamos encontrar Algo quente pra você Meu gatinho Se sente melhor Não se preocupe Tudo vai ficar bem O gatinho está bem O gatinho está bem agora Ah não O gatinho está doente Desce Se há com esse gatinho Quente, quente Com febre está Calma gatinho Te ajudarei Vamos encontrar Algo frio pra você Meu gatinho Se sente melhor Não se preocupe Tudo vai ficar bem Acho que precisamos Ir ao veterinário O que há com esse gatinho Sua barriga Faz um barulhão Calma gatinho Te ajudarei Vamos encontrar Um remédio pra você Meu gatinho Tome isso aqui Não se preocupe Tudo vai ficar bem Obrigada doutora Meu gatinho está bem agora O que devemos fazer primeiro Se estivermos em perigo Gritar pro socorro Perigoso Não, não, não Oh não Lá vem perigo aí Se acalme Respire Você precisará gritar Me ajuda Me ajuda em gritar Me ajuda em alto E em bom som Estou aqui Pra te salvar E no fim Tudo bem Felizmente Felizmente Você gritou por socorro Mas da próxima vez Não brinque com fogo É muito perigoso Perigoso Não, não, não Oh não Lá vem perigo aí Se acalme Respire Você precisará gritar Ajudem Me ajuda em gritar Assim Me ajuda em alto E em bom som Estou aqui Pra te salvar E no fim Tudo bem Obrigada policial Gu Estava realmente assustada Bom trabalho garota Você tem uma voz forte Hein? Perigoso Não, não, não Oh não Lá vem perigo aí Se acalme Respire Você precisará gritar Me ajuda 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 E no fim Tudo bem Me ajuda Bom trabalho Criança Você fez certo Aham Ele deve estar Vou até ele E o farei feliz Confie Pois sei Que vai melhorar Meu amigo Meu amigo Ficou doente Ficou doente Sou doente Oh quão sozinho Oh quão sozinho Ele deve estar Vou até ele E o farei feliz Confie Confie Pois sei Que vai melhorar Ufa Obrigado Somos um Somos um Somos um Nós somos um Somos um, somos um, nós somos um Ó, que difícil é o que fazer Quero isso, quero aquilo, não Quero o quê? Quero isso, não, 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 não Quero o quê? Quero aquilo, não, 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 não Espere, 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 bagunça fervente Ó, tudo se acabou, então Até que eu conserte isso, vocês devem viver em harmonia um com o outro Sim, sim, não Somos um, somos um, nós somos um Somos um, somos um, nós somos um Ó, que difícil é o que fazer Quero isso, quero aquilo, não Quero o quê? Quero isso, não, 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 não Quero o quê? Quero aquilo, não, 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 não Espere, 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 bagunça fervente Ó, tudo se acabou, então Acho que vocês precisam entender as personalidades um do outro Vamos tentar isso Somos um, somos um, nós somos um Somos um, somos um, nós somos um Muito bom, muito bom e divertido Junto nos damos tão bem Quero o quê? Quero isso, quero também Quero o quê? Quero aquilo, quero também Muito bom que juntos nos divertiremos Ó, tudo está tão bom assim Consertei Lucy, consegui te compreender mais Eu também Um, dois, três Esconde, esconde com segurança Vamos se esconder, se esconder Num lugar muito secreto Na geladeira, não Na geladeira, não Na geladeira, não Não se esconda na geladeira Cinco, quatro, três Aqui não é um bom lugar pra se esconder Vamos se esconder, se esconder Num lugar muito secreto Embaixo da escada, não Embaixo da escada, não Embaixo da escada, não Não se esconda embaixo da escada Há muitas coisas insetos Há muitas coisas insetos aqui Cuidado Hum, te encontrei Vamos se esconder, se esconder Num lugar muito secreto No, no porta-malas, não No, no porta-malas, não No, no porta-malas, não Não se esconda no porta-malas Ei, escondam-se sempre em lugares seguros Hum, hum Hum, hum, hum Wow Tchau!